Abertura Alegra e cruz no Senhor Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor Deus é rezo de a terra De alegria E as ilhas Numerosas resgubilem Trégua e nuvem Rodeia no seu trono Que se apoia na justiça E no direito Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor As montanhas se derretem Como serão Ante a face do Senhor De toda a terra É assim, Colocar no céu Sua justiça Todos os povos Podem ver a sua glória Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor Uma luz Uma luz já se levanta Para os justos E a alegria E a alegria Para os retos Corações Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor Se lembrai o bem Dizem o seu santo O nome Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor 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 Oh, justos, Alegra e cruz no Senhor